No dia que você dançou junto comigo Foi no clube da CG Onde você se perdeu comigo Naquela noite você ficou à toa Bebeu de mãe Me beijava, me dizia Quero fazer amor com você Ah, me animei com você Ah, era tudo que eu mais queria Ah, aprendi mais uma cerveja Você me dizia Tá bom, amor? Me leva pra onde quiser E faz amor comigo Que eu quero transar com você E me perder contigo Você me dizia, eu sou virgem Vem me ensinar o amor Eu quero conhecer o amor E conhecer comigo Você era uma virgem 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 Você era uma virgem